Nesse final de semana, no Espaço Cultural, diferente do que ocorreu na segunda-feira passada, agora tá até mais organizado, viu? Menos tumulto, né? Vamos lá. A cena do atendimento no mutirão do programa Cidadão no Espaço Cultural neste sábado nem de longe parecia com o que foi visto na última segunda-feira. Os usuários estavam todos sentados, com suas fichas distribuídas na hora, atendimentos prioritários sendo seguidos e tudo transcorrendo bem. O serviço funcionou também no domingo e esta será a última semana para que a população em situação de vulnerabilidade social possa solicitar a emissão de RG, CPF e carteira de trabalho digital. Por dia serão distribuídas 200 fichas e é preciso apresentar a certidão de nascimento ou casamento originais para garantir o atendimento. O mutirão segue até o próximo domingo, dia 4 de outubro. Coisa boa, né? Graças a Deus, pelo menos menos um problema. Vem pra cá pra eu garantir a interação dos nossos...